Mais um vídeozão top no canal Estamos saindo daqui do Alecrim Na avenida Alexandrino de Alencar Vamos para a zona norte Hoje é diferente, não vou passar ali no centro do Alecrim Vou passar aqui ao lado da Tem um hospital da polícia Geralmente a gente entra à esquerda aqui Que é a avenida principal Da Maronegócio que vai sair Vai sair lá na Maronegócio Hoje nós vamos por trás, galera Comenta aí se vocês conhecem esse caminho, galera Não vamos entrar aqui não Vamos em frente Aqui ao lado tem um hospital Mas lá na frente vamos pegar a rotatória Voltando para a avenida Da Maronegócio Vamos pegar na rotatória aqui à esquerda Aqui tem a base naval As casas todas ali são da base naval E vamos passando aqui por trás Do centro do Alecrim Avenida 2, que vai sair lá nos camelôs do Alecrim E vamos aqui por trás Vocês conhecem essa rua aqui, galera? Comenta aí Deixa aí nos comentários Que eu respondo a todos vocês Não esquece de estar deixando aquele joinha Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos E vamos seguindo em frente Tem que ter muita atenção no trânsito Essa rua aqui o pessoal usa muito Para desviar do engarrafamento ali na Maronegócio Olha aí um Ford Casinho rosa Show Já vamos pegar um atalho bom aqui Já vamos sair aqui na rotatória aqui da Maronegócio Aqui, ó Vamos pegar à direita, sentido à zona norte Aqui é quem vende o Alecrim Vamos pegar descendo aqui Enfrentar aqui o trânsito da Maronegócio Aqui tem uma lombadazinha de 50 quilômetros Tem que ter atenção Senão vai pagar aquela multazinha Hoje o dia está nublado, galera Estava chovendo Essa estiada Está bom que o sol está frio Mas geralmente aqui em Natal O Rio Grande do Norte é quente Cidade do Sol A capital do Rio Grande do Norte Seguindo em frente Hoje está sossegado Que o trânsito está final de semana No trânsito O cidadão aí vai com a porta traseira aberta Isso é perigoso Que pode abrir Atingir algum veículo Alguma moto que vai passando ao lado Vou tentar avisar ele aí O motorista não vê Porque é do passageiro Muitos carros não avisam Tem carro que quando a porta está aberta Ela avisa Vou tentar avisar ele aí Quando ele der uma Uma diminuída Deixa eu avisar ele aqui Nessa lombada A porta está aberta Deu certo? Fechou? Tem que avisar, galera Que às vezes Projudica outras pessoas Chegando aqui no No gancho Que é o encontro Nevaldo Rocha Com a Mara O Negócio E vamos descendo Vamos descendo aqui Na nossa querida Felizado Moura A melhor rua de Natal Para não dizer o contrário, galera Aqui é É conhecida Eu quero alguém que diga aí Nos comentários aí Quem é que já escutou Falando bem Dessa rua aqui A buraqueira Meu patrão Só Jesus Ah, está vindo Aquele projetão aí Vamos deixar ela a zera A demora é para chegar Afrentar engarrafamento Aqui para a zona norte Hoje está pesado Que hoje não é para ter engarrafamento não Que é sábado Deve ter alguma coisa aí Deve ter alguma coisa aí na frente Ou motorista enrolado Ou algum acidente, galera Tem motorista Que num trânsito desse Deixa o carro 20, 30 metros em distância De um para o outro Só para atrapalhar Olha aí, como eu estava falando Da buraqueira aqui na Felizado Moura De 5, 5 metros tem um Tem uns que já faz aniversário Viu, galera Olha só E esse lado aqui É o lado que está melhor Imagina ali no outro lado Você livra de um Cai no outro Olha aí, ó Olha aí, galera Tem que andar por dentro mesmo É isso aí Vamos em frente Se monta é tranquilo, galera Eita, catuca Estava querendo estourar 250 Não faça isso não, meu filho O cara numa 250 Quer botar 300 Aí bota para moer Eu vou aqui Na minha 150 Estou chegando Passando mais uma vez Aqui na fonte Vou catucar aqui Para ele botar Atrás da 150 Mas deu uma acelerada aí Para ver o que é que ele fazia, galera Ele estava vindo aí atrás Aí Ah, mas não tem nem comparança, galera Tira a onda numa 150 O cara numa 250 Não pode, não vai É a mãe tirar É o filho tirar a onda com a mãe Vamos direto, galera Na Tomarlandinha Subir aqui o viaduto do Igapó Vamos até mais à frente Não esquece, galera De estar deixando o teu joinha Compartilha o vídeo, galera Isso ajuda muita gente Faz com que o YouTube Recomende nossos vídeos Comenta aí, galera No vídeo Deixa aquele teu comentário E o rapaz da Twist Vem aí Ele ficou com raio Que eu dei uma acelerada Passou ali de lado, galera Olha aí, lá Já acalmou Essa 150 tem motor de falco, meu irmão Eita Paradazinha aqui pro pedestre Estamos passando aqui Ao lado da Carajás Na Tomarlandinha Igapó São Gonçalo do Amaranto Gasolina 5,99 Dia 30 do 7 de 2022 Deu uma baixadazinha boa, galera Estava R$ 8,00 a gasolina aqui Há um mês, dois meses atrás Vamos pegar aqui ao lado Do viaduto aqui do gancho Vou finalizar o vídeo aqui, galera Você que gostou Entra aí no nosso canal Não deixa de estar assistindo Nossos vídeos, galera Eu só tenho a agradecer A todos vocês Aqui direto Vai pra Saramirim, galera Vamos pegar aqui a direita Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau